O Internacional, enfim, anunciou a contratação de um centroavante para jogar ao lado de Ener Valencia. Trata-se de Lucas Alário, 31 anos, que estava no Entrache Frankfurt e que estará à disposição de Eduardo Cudejá na segunda-feira, dia da reapresentação dos jogadores. Enquanto isso, o Inter trabalha para outros anúncios. Borré, novamente, não treinou no Werder Bremen e cada vez mais se aproxima da liberação por parte do clube alemão, que resultaria no anúncio da contratação deste jogador para o Internacional. A gente fala também a respeito de Fernando Volante, que está acertado com o Inter e deve ser anunciado neste fim de semana. E nesta quinta-feira, passou por uma bela homenagem no Sevilha, clube que defendia até então. A busca colorada por um meia segue. O nome de Léo Bittencourt foi ventilado ao longo desta quinta, assim como o nome de Fred, ex-internacional, passou pelo Manchester United, jogador de Copa do Mundo e que teve uma manifestação por parte da direção colorada. Esse é o Diário do Inter KTO, desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre a grande notícia desta quinta, que foi o anúncio de Lucas Alar. Enfim, o Inter contratou o tão buscado centroavante para jogar ao lado de Ener Valencia. É verdade que não necessariamente será o Lucas Alar, porque ele pode ser até reserva em função do Borré, que vai chegar e a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas o Lucas Alar foi anunciado pelo Internacional vínculo de duas temporadas até o final de 2025 e, dessa forma, o Inter contrata aquele centroavante que era tão buscado. Os valores ainda não estão bem claros, porque estão envolvendo também a vinda do Borré, que eu vou atualizar na sequência. Mas o que se sabe é que o Lucas Alar já estará no Beira-Rio nesta segunda-feira, na reapresentação do grupo de jogadores. E já começa a trabalhar desde o começo, na pré-temporada, pelo técnico Eduardo Cudê. Então, o Lucas Alar já deve ser uma opção, quem sabe, para a estreia do Gauchão. Ele está há sete meses sem jogar, mas se reapresentando na pré-temporada, deve ficar à disposição para o começo do Campeonato Gaúcho, tá? Enquanto o Borré, que é outro atacante buscado pelo Internacional, de novo não treinou na Alemanha. O Werder Bremen divulgou de novo uma nota através do seu Twitter, informando que o Borré não está bem, está doente, está resfriado e, de novo, não participou da atividade que aconteceu na manhã desta quinta-feira, lá no CT, em Bremen, tá? Bom, o Borré está em meio a conversas com o Werder Bremen que busca a sua liberação, o Borré. O Werder Bremen quer trancar para receber uma quantia maior, 2 milhões de dólares, 2 milhões de euros, perdão. Então, o Inter já fez uma proposta de 500 mil euros, sendo que este acerto da bonificação ao Werder Bremen pela cláusula de vitrine, lembrando, Borré pertence ao Entracht Frankfurt, está emprestado ao Werder Bremen, esse valor deve ser acertado entre os dois clubes alemães, entre o Entracht Frankfurt e o Werder Bremen. Aí, óbvio, o Werder pede mais dinheiro, o Entracht Frankfurt diz para o Inter, ó, para o Werder liberar tem que dar mais dinheiro e, assim, vai a conversa. Mas, o Inter não quer dar mais dinheiro nesse momento, o Borré está tentando forçar a sua liberação, enquanto isso não está treinando e o Werder explica que é um resfriado que tira o Borré dos treinamentos. A expectativa é que, nesta sexta-feira, se tenha algum tipo de avanço definitivo quanto à liberação do Borré no Werder Bremen. Isso acontecendo, ele seria anunciado durante o fim de semana. Isso não acontecendo, atrasaria um pouco os planos do Internacional em relação ao Rafael Santos Borré, tá? O que já está praticamente confirmada é a contratação de Fernando, volante de 36 anos que estava no Sevilha da Espanha e que fez seu último jogo ao longo desta quinta-feira contra o Atletique de Bilbao. Inclusive, o Fernando foi muito homenageado pelo Sevilha, tá? Colocaram no centro do gramado as três Europa League que ele ganhou com o Sevilha, ele foi cumprimentado por todos, abraçado por todos, aplaudido pelo estádio. O Fernando é uma liderança, um ídolo do Sevilha, tá? Está lá já há várias temporadas. E agora, ele se despedindo do Sevilha, ele vai rescindir o seu contrato com o Sevilha. E ele, oficialmente, rescindindo o seu contrato com o Sevilha, ele vem jogar no Internacional. A curiosidade, né? O Fernando vem para a vaga do Jhonny no elenco. Jhonny que foi para o Betis, que é rival do Sevilha, que é o clube onde jogava o Fernando, tá? Ele vai rescindir o contrato e, ao longo do fim de semana, já estará em Porto Alegre. Para assinar o contrato e ser anunciado de maneira oficial, o Fernando também estará no início da pré-temporada com o técnico Eduardo Cudê, tá? Falamos de Alário, falamos de Fernando, falamos de Borré. E a quinta-feira também foi de muitas especulações relacionadas à busca do Inter por um meia. E um dos nomes que surgiu através do jornal Bild da Alemanha foi o do Léo Bittencourt, meia de 30 anos, do Werder Bremen, tá? Eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir. Onde eu dou detalhes sobre o Léo Bittencourt, detalhes dessa matéria do Bild que afirma que o Inter está procurando e tentando negociar com este jogador. E detalhes da posição da direção, que negou qualquer tipo de negociação neste momento pelo Léo Bittencourt, tá? É só clicar aqui para assistir. E ao longo da tarde, uma outra informação que veio através do Marcelo Salzano, repórter da Rádio Guaíba. O Ernest também confirmou de que o Inter está interessado na contratação de Fred. Sim, Fred, ex-internacional, passou e foi vendido para o Shakhtar Donetsk, depois foi para o Manchester United e atualmente está no Fenerbahçe da Turquia. O Inter estaria interessado no Fred, buscando uma negociação com este jogador, tá? O que eu tenho, tá? Eu conversei com pessoas da direção do Internacional, duas importantes, e as duas me negaram qualquer tipo de contato e qualquer tipo de negociação pelo Fred. O Salzano e o Ernest são bem informados, a gente vai monitorar essa situação, mas até o momento o Inter, para mim, está descartando completamente a chance de contratar Fred. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa sexta-feira, porque a gente já tem, por exemplo, FA Cup, Tottenham vs. Burnley, odd do Tottenham 1.46. Fulham vs. Rotterdam, odd do Fulham 1.23. Tem também campeonato italiano, Inter de Milão vs. Hellas Verona, odd do Inter de Milão 1.17. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!